Um caminhão modelo Mercedes-Benz de cor amarela perdeu os freios quando descia a Serra da Sacada e caiu em uma ribanceira. O acidente aconteceu por volta das 12 horas de sábado, dia 8 de fevereiro. No veículo estavam o motorista Leandro César e o passageiro Leandro Augusto. Eles seguiam de Serra Bonita para Buritis. O caminhão estava vazio e caiu em uma grota de aproximadamente 8 metros de profundidade. Chovia no momento do acidente. Os ocupantes tiveram apenas escoriações e não foi necessário remoção para a unidade de saúde. O caminhão teve danos na parte frontal e lateral esquerda. O seguro foi acionado para retirá-lo do local.